Fala aí galera, mais uma vez estou aqui com o drone Reaxine Tiro 99 para tentar fazer algo que eu ainda não fiz, que é fazer um voo em acro com ele já treinei um pouco no simulador e com o QX65, mas com ele eu nunca fiz então vai ser a primeira vez e só espero que eu não perca ele quebrar a peça é normal, vamos ver se eu consigo fazer um voo aqui está ventando um pouco, mas vamos fazer um voo mais seguro, mais perto aqui para ver o que a gente consegue fazer, beleza? Bora lá! E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal